Boa tarde, meu nome é Sandra Gandolfi, eu sou chefe de cozinha do Estiquete Praia de Pipa e estou aqui hoje para passar a nossa dica rápida para o papo de fogão, para o meu amigo Fernando. A nossa dica rápida de hoje é o envoltinho. A gente começa cobrindo o parma com a mussarela, bem fininho, pega o aspargo e vai começar a enrolar no parma. Tendo cuidado para cobrir bem, depois de enroladinho, bem enroladinho, a gente vai para a massa fila cortada, bem justinho, cuidado para a massa não quebrar. Com a massa da mesma proporção de água e farinha. Para o nosso molho, uma parte de mostarda, só para lembrar, pode ser mostarda anciene, mostarda dijon, mostarda amarela, se só tivesse em casa, suco de meio limão, a mesma medida de mostarda de azeite, pimenta moída no ar e cinco partes de óleo de canola. Esse molho, dá uma misturadinha. Depois de enrolado, a gordura quente. Depois do envoltinho frito, nós cortamos ele na transversal. Um prato com uma cama de folhas, um mix de folhas. Vamos montar e finalizar com o molho. Tudo pronto. Fernando, falta você aqui para experimentar o prato comigo. Mas como você não está, eu vou dar o aval por hora e te aguardar no restaurante para você mesmo experimentar. Eu sou suspeita, mas é uma das nossas melhores entradas.